Desvídeo, esbroite o pai, d2a.com Fala galera, pois venho se trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série diária menos diária aqui do youtube E no último episódio eu tinha conseguido esse coelhinho, mas esqueci de colocar ele aqui no quarto Então tá aí nosso lindo coelhinho, nosso coelhinho beatbox né, que eu clico nele e ele que faz o som E meu bom bonito, bom cheiroso, por que raios nós não tivemos vídeo ontem? Basicamente eu tentei passar a tarde inteira no horário que normalmente eu costumo gravar estágio vale Tentando consertar a nossa décima cena com Abigail Então sim eu fui lá no save, eu alterei lá nos event scenes Procurei o 6 e a outra cena dela lá noventa não sei nas quantas Não encontrei o arquivo dela, ou seja, o jogo ainda acha que eu não vi a cena, o que é o correto, pois eu não vi a cena Muitos de vocês falaram que eu tinha que fazer a cena do oitavo coração Porém eu já fiz a cena do oitavo coração tá Pô, a cena dos oito corações com Abigail é aquela que ela lê a sua mão e tal Lá no quarto dela, a gente já fez essa cena aqui na série Então só faltava a do décimo coração Então ela é simplesmente hard, ela é simplesmente difícil de ser feita mesmo Ou tá bugado e não tá lá no meu save também Então hoje é aniversário da minha ex, né, aniversário da Harley E nós vamos dar um presente pra Harley nesse episódio Então sim, eu passei ontem o dia inteiro futucando os arquivos E é por isso que a gente não teve episódio aqui no canal, tá Nem de Pokémon e eu acho que eu pei algo no Heitor Games também E no Sete Coisas, né Mas aqui eu não consegui porque o horário do dia é reservado pra gravar o Stardew Valley Eu gastei tentando consertar o Stardew Valley E cara, sério, é muito frustrante, cara Eu ainda hoje tentei mexer mais uma vez Tentei ir lá, dei o Ctrl F Fiz igualzinho como o produtor do jogo fala que você deve fazer, né Porque isso acontece tanto na versão traduzida quanto na versão em inglês, né Acontece dos dois jeitos É um bug que infelizmente aconteceu E a gente não tem que reclamar porque o cara fez o jogo sozinho, né O maluco é foda O cara é foda pra caramba, fez um puta de um jogo sozinho Tem mais é que aplaudir de pé porque o maluco é um gênio Então de qualquer forma, eu não consegui resolver esse problema Com a cena da Abigail Hoje nós vamos dar presente pra Halley, que é o aniversário dela E possivelmente nós vamos dar boost no coração E ficar com oito corações com ela Assim então, liberando a cena do oitavo coração com ela E essa cena, se eu não me engano É a cena que ela tira fotos Vocês falaram dessa cena pra mim Eu nunca vi ela Mas vocês citaram que essa cena é muito divertida E eu estou realmente bastante empolgado Pra ver como é que ela é Um, dois ovos grandes Tengo meio mal essa frase, né Então eu estou bastante empolgado pra saber como é que é Essa cena com ela, né No outro save eu falei pra vocês que eu já tinha oito corações com ela Mas eu entrei anteontem naquele save E eu ainda estava com sete, né Eu que errei de burro que sou Esqueci e contei tudo errado, né Porque eu sou burro pra caramba, né Vocês já estão ligados Aí, beleza Aí esfreguei a minha jeba no vento, né Esse negócio, essa animação do que o personagem tirando leite é meio obsceno, né Então a gente vai ver Eita, que é isso? Virar a mudança, mulher Que é isso? Tá doido? Aqui, entra aqui Ó, que é isso? Minhas vacas são tudo vacas, literalmente Ok, vamos colocar aqui Pegar nossos queijinhos, tudo bonitinho Ah, eu consentei aquele espaço que estava aqui Acho que eu acertei no último episódio, né Vocês de novo falaram pra mim que eu só preciso redimensionar, né A janela do jogo Ele pode estar em modo janela, mas nem por isso está estático, né E eu sou burro de veras Então, de qualquer forma Nós vamos sim ver a cena com o oitavo coração com a Harley Possivelmente hoje, né Pelo menos assim espero Ó, bugou a boca Vai pra lá, minha filha Sai, Nami Vai pra aventura não, minha filha Volta pra casa Que isso, a mulher quer ir à aventura, rapaz Sem log post, sem nada Vamos botar outra batata ali Então, nós também vamos fazer o caminho ali de baixo, tá Eu quero ver se eu faço a parte ali de baixo Porque vocês falaram que Ali da pé da casa da Marni, né Vocês falaram que hoje, dia 14 O tiozinho do porco ali de chapéu Aparece vendendo hair seed E eu tenho que comprar a nossa hair seed Porque afinal eu fiz cagada, né Eu fiz uma belíssima cagada Quando eu plantei ela no outono passado Porque eu plantei ela no dia 8, se eu não me engano E eu tinha que ter plantado no dia 1, né Porque ela demorou uma estação inteira No último dia do outono que ela brota Então eu espero que dessa vez eu faça certo E vamos ver se ele tá ali também Aí depois eu vou dar o diamante Eu esqueci de pegar um diamante Esqueci de colocar as coisas pra vender Eu sou um animal de teto Ai, ai, ai O negócio aqui tá complicado Então eu passei praticamente ontem a tarde inteira Tentando resolver esse problema Eu não consegui resolver E eu tenho certeza que vai rolar Ai, tá aqui mesmo Tenho certeza que vai rolar a quinta grande guerra ninja Nos comentários Se eu decidi casar com a Harley, né Porque a Harley é a nossa segunda conquista Na verdade dentro do jogo Ela foi a minha primeira ideia de conquistar, né E depois a gente partiu pra Abigail Porque de fato a Abigail tem um Super Nintendo Tem um posto do Chrono Tracker O que é muito maneiro Então... E a Abigail também no começo era fofa, né Mas é inacreditável como o cara consegue mexer nisso Eu amo demais o criador de Ságio Valer, né Eu já falei disso várias vezes aqui no canal E eu não canso de falar Como ele mexe muito bem com a personalidade Dos personagens que ele desenvolveu Porque você vê inicialmente a Abigail sendo doce e amável A Harley sendo cuzona e podre E invertem os papéis, né A Abigail começa a ficar meio selvagem Meio brava, meio irritada Briga sempre com o pai dela e coisas do gênero, né Que possivelmente não é o pai dela Mas vocês estão ligados? Os Paranauê loucos que rola aqui, né Ságio Valer é dado pecado em forma de jogo Nossa, tenebrosidade aí É, Lu Então... Então a gente vê o temperamento dos personagens mudando, né A Harley, por exemplo, se tornou uma mulher muito doce Quando eu vou lá conversar com ela Ela tá sempre muito querida, muito disposta E o que é muito diferente no começo, né No começo você ia lá falar com ela Ela ia falar assim Nossa, essas são suas roupas Parece a minha cortina Ou então, nossa, belos sapatos Você comprou eles onde? Numa lojinha de um real Ou tipo... Sabe? Ela era bem cuzona, assim Esses sapatos parecem de plástico Tipo, meu Deus Chega da agonia Lembrar disso, velho Ó, mulher cruel Então... Então... Eu tentei fazer a cena com a Abigail Tentei E vou continuar tentando Mexi no save de tanto jeito Vocês não imaginam Eu fiz uns 5 backups desse save, velho E eu não consegui arrumar de jeito maneira a cena com ela Então eu tô perdido Tô realmente perdido em relação à cena com a Abigail Eu vou continuar tentando, né? Vamos ver Bota aqui, minha filha Bota aqui Você se lembrou do meu aniversário? Muito obrigado mesmo Aí, ó 8 corações, rapaz Estou pensando em doar um monte de roupa Eu devo ter centenas de pares de sapatos É isso aí Acho bom você doar, minha querida Viu como ela muda? No começo ela jamais pensaria nisso Mas jamais! Vamos ver se a gente libera a cena com ela agora Antes que ela saia de casa e altere a rotina, né? Vamos lá! Aê! Liberamos! Tá lá! Vamos lá! Nossa, tô muito empolgado com essa cena, velho Cena da Halley Oitavo coração Nós vimos todas as cenas de duas garotas, né? Que massa na série, velho Ah, gostoso! Olha a carinha dela, que bonitinha Olha azul, bem brilhante Fala, Halley Fala, minha ex Ai, ai, amiga Eu descobri isso Eu vou apanhar em casa Nem vou, né? Porque a mulher não quer casar comigo A iluminação está tão boa agora Tive que vir aqui tirar algumas fotos da natureza É mesmo, Catar Que ela tirou uma foto do seu fazendeiro aqui Ai, ai Eu te mostro a minha pá Ó, que é isso Tenho tentado me conectar com o ar livre um pouco mais Quero saber como é ser uma fazendeira Ah, tá cantando demais Eu te mostro, gata Lá em casa, eu te mostro É uma maneira de vida que nunca pensei a respeito Bem, até agora Ai, meu Deus É meu coração Ai, meu coração Ai, ela tá muito fofa Ela tá me conquistando de novo Essas vacas são tão fofas Mano, vai rolar uma quinta ganha de guerra ninja nos comentários, velho Eu sei que vai rolar Time Abigail vs Time Harry E eu tive uma ideia Tá, ela foi lá, colocou a câmera Vamos tirar umas fotos com essas vacas Você pode me mostrar como me aproximar de uma Só vou programar o timer pra tirar a foto Ah, tá, aí deve acabar a cena agora, né Deve tudo pra direita ali, deve acabar Vou dar um feeling de back to nature, né Começa a mostrar as fotinhas no começo Ó, mostrar mesmo Ó, que massa, velho Que fofinho, velho Ai, que bonitinho meu coração Nossa, mano Que cena massa, velho Nossa, ela ficou parecendo a pan agora, que bizarro Ai, que cena massa, velho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, o vaca derrubou a coitada, tá ligado Ai, ai, ai Coitada, velho Puta tombaço, velho Ai, que irado, velho Nossa, que cena irada, velho É Ai, que horror, velho Ai, risos Olha só, ela tá rindo da situação, cara Vê se não aparece aquele típico romance de época de livro, saca Que a menina que era muito rica começa a se apaixonar pelo cara lá da fazenda Ou vice-versa, né E cenas de comédia desse jeito acontecem, né Certeza que o cara que é o Stardew Valley é muito fã de literatura Porque você tem referência de vários livros dentro do jogo, né Isso foi divertido, gostoso E essas fotos são hilárias, né São hilárias mesmo Tá rindo até agora há pouco, coitado Vou para casa tomar um banho agora Ah, cara, olha isso, cara Essa cena foi muito maneira, velho Ah, puta que pariu, velho Ai, mano Pensa num cara dividido, velho E agora, o que que eu faço, velho Mano do céu, cara Que da hora essa cena, velho E agora, galera E agora, reacendeu o fogo da minha ex A minha ex reacendeu o meu fogo Estou perdido Ah, meu Deus do céu Comprar minhas sementes Oh, seu Pierre Não vou chamar de fogo, quem vai saber Oh, seu Pierre Ai, que tristeza, velho Vou comprar mais umas 20 de batata É, eu acho que eu vou precisar de mais de 20, né Então eu vou... Eu vou comprar só... Não, eu vou comprar couve também Mais 5 de couve E 5 de alho Que eu acho que eu vendi e não guardei Tá, beleza Vou comprar mais 5 de batata Por via das dúvidas Depois eu quero continuar economizando, tá Porque eu não tô gastando nada no momento Que eu quero ampliar a casa, né Porque assim a gente casa Obviamente Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante Opa Oh, mais doipi Tô falando que quero economizar Tô comprando já Pisa em papel de parede de novo Ok, no problem Vamos alterar aqui Aí eu mudo lá em casa Ok, deixa eu ver se ela tá em casa Realmente tô meio perdido Nesse exato momento Se a gente entregar o buquê pra... Ela tá ali Se a gente entregar o buquê pra Harley Vai dar a mesma animação que deu com a Abigail, né Nós estamos escondidas aqui Para não ter que falar com ninguém Ó Tá, né E você, minha sogra Foram os proprietários anteriores Que construíram a sala do altar Nós não somos religiosos Mas deixamos o pessoal da cidade usá-la Se quiserem Ó, que fofo, velho Caramba, que maneiro, velho Quem eram os antigos proprietários, velho? Será que era o... Sei lá, o mago mesmo, né? Será que a... Abigail não é nem filha de nenhum dos dois? Tipo, deixaram a Abigail aqui na porta deles, né E a Abigail cresceu como filha deles É uma hipótese, né? O que, no caso Não teria nenhuma Sei lá, podridão em relação à traição, né Que me acompanha no canal Sabe quanto eu... Sério, isso pra mim é uma coisa que tira do sério Pra mim é uma coisa que não tem Simplesmente não tem perdão Mas, olha, velho Então Aí nesse consentimento Não teria nenhum problema, meu querido A minha sogra seria uma pessoa digna Entendeu? Ela não fez nada de ruim É uma pessoa boa Pessoa querida Pessoa amável Olha só que doideira, rapaz Olha só que coisa incrível Eu tô aqui duvidando da minha sogra, rapaz Que coisa incrível Mano, meu pensamento é nessa última cena, velho Meu Deus do céu, velho O que é que eu faço com o meu coração agora? O que é que eu faço agora com o meu coração? Sério, velho Do céu, velho O que é que eu faço, mano? Caramba Essa cena foi muito legal, velho Ah, vai assim mesmo Vai assim mesmo Vou plantar aqui nada Não, vai aqui mesmo Pronto, fechou Vou plantar mais nada não Vou deixar tudo assim Já tá bonitinho Já tá cheiroso Tá tudo regadinho Tá tudo bonitinho Porque no caso já regou de manhã cedo, né? Então não preciso regar absolutamente nada Deixa eu mudar aqui a decoração de dentro da casa Olha, eu vou tentar de novo Eu vou botar aqui porque eu não gostei desse aqui, pô Achei uma porcaria, pra falar a verdade Nossa, ficou bem melhor Meu Deus do céu Agora eu vou botar aqui, ó É hard, agora é esqueleto, meu É esqueleto, agora Tem um ursinho aqui Tô falando que é hard, né? Tem um ursinho e um coelhinho Tem um esqueleto também, mano Tá tirando Os caras tiram muito Tá bom, tá meu tapete aqui Pronto, então Eu vou ver se eu acelero pra vossas senhorias E a gente tenta a cena com a Abigail De novo, né? Que é aquele negócio Eu tenho certeza que não vai dar em absolutamente nada Eu tenho certeza que não vai resultar em absoluta fuckingmente nada De novo, né? Mas fazer o que, né? É o que dá pra fazer Vou aproveitar então E a gente vai dar um pulo na pedreira, então E eu mostro a pedreira pra vocês Até a gente tentar a cena com ela Às 5 horas Eu vou tentar Vários de vocês falaram pra mim Oh, empacalico 10 Sou louco Vários de vocês falaram pra mim Que eu tinha que esperar até as 7 Mas como eu já citei aqui no canal Eu fiquei das 5 até a meia-noite Uns 12 dias Mais ou menos Todos os dias Entrando e saindo Entrando e saindo De 10 em 10 minutos De dentro da mina E não resultou cena alguma Por isso Depois dessa minha experiência Que na minha cabeça eu fiquei Não, não Não pode Só pode estar bugado Só pode estar bugado Não tem outra explicação Aí eu fui lá e comecei a ver os tutoriais De conserto do save E fui tentar arrumar o meu save Então fui lá Entrei no save Abri com bloco de notas Apti Ctrl F Fui em Event Sins Procurei do começo ao fim As duas partes do Event Sins Pra quem estudou programação sabe Então pra mim Podem ficar tranquilos Porque eu estudei isso já Então eu estou ciente De toda a parte Que estava ali Era uma programação bem simples mesmo Com bloco de notas É fácil de entendimento Então eu consegui entrar ali Consegui verificar Foi tudo certinho Fui de uma aba a outra E comecei a procurar Futucar lá Porque você encontrava O arquivo 6 Ou 90 70 Sei lá Não lembro mais qual era O outro código Da cena dela né E aí eu futuquei lá E não encontrei Absolutamente nada Tá Então eu fiquei puto Pra cacete Tá ligado Porque Mano Se até o Bacuri Que criou o jogo Falou isso E eu não achei Então quer dizer Que a cena ainda não rolou mesmo E que a cena tem chance De rolar Só que caramba A cena do décimo coração Ela é muito demorada Ela é muito demorada mesmo Nós estamos a 3 estações Tentando fazer essa Essa cena E ela simplesmente não acontece Cara Vocês não sentem tanto isso Porque Quando eu jogo em off Eu sinto né Porque eu fico tentando Várias vezes Fico indo Voltando Indo e voltando Procurando aquilo Isso Entra sai e vai e vem Entra sei que essa mulher De lado ainda também E não vem nada A cena simplesmente não acontece Aí você vai lá Dá um presente pra Halley E aí rola a cena de primeira Do oitavo coração Saca E mano Até do oitavo coração Com a amiga Hill demorou Então Porque a porta da casa do Pierre É meio bugada Às vezes não deixava eu entrar Mesmo às oito Então eu não sei Realmente eu não sei Como é que funciona Com a amiga Hill Eu sei que a amiga Hill E a Lé São as que mais dão problema Em relação a isso Só que a da Lé Todo mundo consegue arrumar A da amiga Hill Não aparece lá Então O jogo ainda acha Que eu não vi a cena O que é o correto Pois eu não vi a cena E eu tava esperançoso Que quando eu fosse mexer Nos arquivos do jogo Estaria lá A cena dela Como assistida Mas não tava Nem tinha cena com ela lá Só tinha as outras Então eu sei Que existem outros arquivos Com a numeração dela Mas é de item Tem que tomar cuidado Tem que ser Tem que ser na aba De programação das cenas Porque senão você vai lá Tipo Tira alguma coisa Entra no jogo E você não tem picareta Porque você tirou A picareta do jogo Então não pode Tem fé esperta Em relação a isso Mexer com o arquivo do jogo Tem que fazer uns 15 backup Eu tenho backup no HD externo Backup do pendrive Backup do celular Backup do que eu tenho lugar Até backup eu falei agora Até backup Mexi meu Deus Destruí toda a mina Isso é louco Tô com 156 pedras Tá ok Vamos ver agora Se eu libero a cena com ela Quem sabe no domingo Ela ainda tá com o símbolo Do buquê ali Normalmente O símbolozinho aqui Então a Harley Se eu der o buquê pra ela Ela upa pra ou 9 ou 10 corações O fato é que coração vai subir Então dá pra tentar Eu não sei Eu ainda quero casar com a Abigail Mas ficar nesse perrengue Meu amigo Pô eu quero casar Ter filho de uma vez Aí não rola nada Ai cara Isso é muito frustrante É sério É muito frustrante É uma coisa que Te consome de ódio Cara Isso é louco Eu vou fazer um Tsukiyomi Aqui pra nós Vou botar uma lua louca Aqui pra nós conseguir Tudo que a gente quer Porque pelo amor de Deus Vamos cedo a maldita Acontece Sua nojenta Cara Eu já fiz de tudo Até promessa passando longuinha Eu já fiz Tá doido Eu vou esperar até 7 horas Vou esperar até 7 horas Ai 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 Eu não sei porque eu ainda tenho esperança Vou esperar até 7 horas Cara eu já fui das 5 a meia noite Vários dias Não dá É simplesmente a cena não acontece Não acontece Ela vai toda vez lá pro bar do Gus E eu fico aqui que nem um idiota Esperando ela aparecer Isso é muito frustrante Cara Muito frustrante Eu vi que muitos de vocês tiveram problema com a Maru também Mas consertaram do mesmo jeito Eu não sei Eu realmente não sei se eu vou trocar a Halley A Abigail pela Halley No caso Eu troquei a Halley pela Abigail E agora eu vou trocar de novo Só que voltando pra Halley Então eu não sei como a gente vai fazer na série Não sei mesmo Eu tenho certeza que vai ter altas tretas Muita gente vai ficar puta pra caramba O que é triste Porque é um jogo tão foda Não pode ter uma fanbase que seria tão infantil Então eu fico meio triste em relação a isso Mas whatever Porque eu não tenho culpa A culpa é do jogo Eu quero casar com a Abigail Mas não dá O bagulho é tenso Vamos cena Maldita Ai meu Deus do céu Eu mexer no save Era a minha última cartada Por isso que eu não tava fazendo E por isso que eu tava com medo de fazer Mas era a minha última cartada Essa é a terceira estação E nada dessa cena Terceira estação Que a gente já tá com dez corações com ela Evidentemente Porque no geral essa é a quinta estação Primeira estação do segundo ano Aí não acontece Não acontece Eu desisto mesmo dessa merda Desisto dessa vida Não acontece mesmo Essa porcaria dessa cena Ai mano Que raiva Vou tentar de novo Rever a cena do oitavo coração Porque vocês falaram Que essa cena do oitavo coração Ela acontece de novo Eu não sei se o meu save bugou Porque vocês lembram que na série A gente viu Primeira cena do oitavo coração Ai depois a gente viu A do sexto coração Tipo A gente inverteu as cenas E eu não sei se isso pode ter causado Algum conflito Algum erro Algum bug interno Louco Conflitante E a gente não conseguiu ver a cena Seria bem triste Se fosse isso Porque é isso aí Eu não sei consertar Ela vai tá aqui na verdade Ó não tá Nenhum deles tá aqui Ai abriga aí Minha filha Ai abriga Deixa eu ver Deixa eu ver o que ele pediu Era o que? Era sardinha? É sardinha não Sardinha no oceano E não no lago Tá vamos lá Vamos tentar as oito horas Vamos tentar entrar ali Se não der não deu 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 Vamos ver se acontece de novo A cena do oitavo coração Eu acho que não né É não acontece nada Ela tá ali dormindo Do mesmo jeito que a gente já foi aquela vez Vamos dar porcaria neles mesmo Ai sério cara Sério gente Isso me dá uma raiva Eu quero ver se no próximo episódio A gente altera a roupa do personagem Tá Embora no último vídeo Muita gente tenha comentado Falando aí Ti meu querido gostoso Diria essa coisa gigante Não sei se você sabe Tem uma coisa bem grossa Bem gigante Menina É Vocês deixaram nos comentários Falando que a versão traduzida Causa um bug Que você não consegue trocar de roupa Eu não vejo muito problema Porque eu não ia trocar de qualquer jeito Eu só ia trocar por causa de vocês Daí que vocês pediram Eu falei que eu não ia fazer mais Já tô aqui de novo Então É o coração Eu quero casar com aquela mulher Então A gente vai tentar no próximo episódio Vou dar a roupa do personagem Mas acho pouco provável Que isso vai acontecer Porque de acordo com vocês Não funciona né Mas eu também Como eu falei Eu gosto da roupa Que o personagem tá Gosto bastante Pra falar a verdade Acho um Top meio fazendeiro Assim né Então fica bem maneiro Vou botar aqui E pedrinha Ok No problem Então é isso povo Bonito Povo cheiroso Deixa eu fechar aqui a porta Os animais Que eu sempre esqueço Mas que me interesse Com vocês E mais Este episódio Lindo Maravilhoso Na nossa sede Estádio Focke Valley Vimos a cena com a Halley Reconquistando a Ace Sei lá Como é que vai ser isso Rapaz Meu coração Está dividido de novo Ah Mas na boa Você tem que admitir Mesmo que você queira Casar com Abigail Assim como eu Porque eu também prefiro Abigail Eu quero casar com Abigail Mesmo que você ainda prefira Abigail Tem que admitir Que essa cena foi legal Pra cacete Pô Essa cena foi muito maneira Cara Você é louco Foi muito maneira Foi divertida Engraçada E ao mesmo tempo Bem fofinha Então sei lá Eu gostei muito É um monte de esqueleto Puta quarto dark Então é isso Se possível Deixe o seu gostei Embaixo Um grande abraço A todos vocês Olha o falou E até o meu próximo vídeo Comitado Alô Seus inimigos E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo